Yo Jekou Contando para a Takeira, conspirar a minha volta Às vezes custa fricar longe da popoca Tenho obras e lagartos como peladas, como tropas Histórias verídicas que passam por andotas Se o burro for cavalo vai depender da tua mota Abre o teu olho já dizia a minha cota Aqui ninguém se cita por um baralho de notas Se a vida ensaia tu nem sequer me provoca-se Hoje em dia é tão fácil que parecesse um garanhão Que até um homem feio já está a partir do coração Sozinha diz que sim, acompanhada diz que não Depois do camarim a testa dança no varão Essa tanta manava para mim não é novidade Tem quantidade que não vale a qualidade Não confundas por risco com a minha humildade Desgaste agora e já quis ter a felicidade Lady, hear me tonight Cause my feeling is just so right As we dance by the moonlight Can't you see, you're my delight Lady, I just feel like I won't get you out of my mind I feel love for the first time And I know that it's true I can't tell by the look in your eyes Ignora a tua chamada só para ficar-se ocupado Se criste a poeta mais valia estás calado O beijo morre pela boca já diz o velho ditado Está cheio para dar vacilo e vai dizer que é molhado Ninguém te pôs os corpos que já nasce este viado E ela diz que o anel é falso como o namorado Santa não tem nada ajoelhou pelo pecado E eu sei que tu sonhaste como a fonte mas eu dei-te um chafariz Nem precisei de viste para entrar no teu país Mostrei-te a tua rebelde sem sequer estar em Paris Depois do show eu sei que ela vai por tu diz Essa turma nova para mim não é novidade É quantidade que não vale a quantidade Não confundi-se com a minha humildade Descraste agora e já queres ter afinidade Vou escutar, vou escutar Lady, hear me tonight Cause my feeling is just alright As we dance by the moonlight Can't you see, you're my delight Lady, I just feel like I won't get you out of my mind I feel love for the first time And I know that it's true I can't tell by the look in your eyes Baby, I just feel like Can't you see, you're my delight Can't you see, you're my delight Baby, I just feel like